Fecha os olhos pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo bom amor perfeito no meu peito Sem você não sei viver Bem, eu conto os dias, conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo Sem você, sem você Os segundos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te querendo, te amando Coração quer te encontrar Vem, que nos seus braços esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo Sem você, sem você Eu não vou saber me acostumar Sem sua mão pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho O amor sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa do que ligo O que passou, passou, então vem Os segundos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te querendo, te amando Até quando te querendo, te amando Coração quer te encontrar Vem, que nos seus braços esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo Sem você, sem você Eu não vou saber me acostumar Sem suas mãos pra me acalmar Sem seu olhar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho O amor sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa do que ligo O que passou, amor, então vem Vem, vem Vem me tirar da solidão 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 Fazer feliz meu coração Já não importa quem ligo O que passou, passou, então vem Vem, então vem Vem, então vem 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 Obrigado.